Para a gente falar das tendências de cores do inverno, você gosta de estar na moda igual eu? Adoro estar na moda, gente. E a gente tem que seguir para a gente estar bem vestida no inverno, tá? Rafaela Vieira, consultora de imagem, está aqui com a gente hoje. Oi, Rafa, boa tarde! Boa tarde, chefe! Guarde um panini desse para mim, hein? Não é maravilhoso? Eu quero! Está uma delícia esse panini, menina! Eu vou fazer! Rafa, vamos falar de cores, vamos falar de cores que vão ser usadas no inverno. Tem inverno que é super colorido, tem inverno que já não. Esse nosso inverno agora vai ser como? Fê, ele está meio a meio. Vai agradar gregos e troianos, como dizem, né? Ele trouxe muitas cores neutras, mas também trouxe aí algumas cores que vão deixar o pessoal bem colorido. E a gente sabe que depois que passar a pandemia, a gente vai, né? Está na rua, vai consumir. E até mesmo para consumir online, essas dicas vão facilitar às vezes as compras aí do pessoal que já está se mexendo para aproveitar as promoções. E você mandou algumas fotos para a gente, né, Rafa? De looks que são tendência do inverno. E a referência desses tons. Então, o primeiro tom que a gente traz aí para vocês é dos terrosos. Só que é um marrom, um marrom bem, bem forte. Você percebe que ele não é nem um nudezinho, tá? Ele é esse marrom bem forte, que vem muito no monocromático. A gente viu muito nos desfiles que a monocromia é uma tendência. Então, o marrom que está aí mostrando para vocês é um tom bem terra, esse terra da nossa terrinha aqui de luprina, né? Mais avermelhado, tá? Legal. Esse é o outro tom que eu trouxe. É um pouco mais colorido. Esse marrom, ele vai agradar as mulheres um pouco mais elegantes, que não gostam de estar tão coloridas. O pink que vem na sequência já vai agradar o pessoal que é mais alegre, criativo, tem mais vibração nessa cor. E também, Feira, assim, o pessoal que não gosta de ter o look todo de uma cor só, O pink também dá para a gente se destacar, seja numa saia, num casaco, num acessório, né? Então, ele é uma cor mais vibrante para quem quer destacar algum ponto só no look. Vale investir em uma peça ou em acessórios. Olha, eu confesso que eu sou mais da cor, viu, Rafa? Eu sou uma pessoa colorida. Como é que a gente faz, nós que somos muito color, né? Para se adaptar a essa moda aí, por exemplo, aquela roupa inteira marrom, aqueles looks inteiros marrons que você mostrou, Talvez eu não me sentisse bem usando, eu não usaria. O que eu faço para adaptar essa moda aí, para mim que sou colorida? Se você quer adotar, porque assim, quando a gente fala estar na moda, a gente vai adotando algumas coisas mais fashionistas. Então, se você quer adotar essa moda mais fashionistas, que é o que está acontecendo nesse tempo agora, Onde a gente vê passarelas e vê também os looks na rua, você vai adaptando. Então, por exemplo, você que é mais da cor e vê um look monocromático que não te agrada tanto, Você traz pontos de cor para esse look. Esse marrom com um acessório, por exemplo, vermelho, ou até mesmo pink, eu acho que já te daria algo pessoal. Ah, daí eu já ia me sentir confortável se eu colocasse uma roupa toda marrom dessa, De repente uma pachimina, alguma coisa no pescoço pink, aí eu ia gostar. Não é? Te agrada, porque aos teus olhos, né, te traz esse alento. É o teu estilo, é aquilo que você está vendo. E temos mais cores aí que a Rafa mandou, vamos ver essas outras cores de inverno. Vamos lá, os verdes, então, dois destaques, né? A gente tem o verde militar também monocromático, que está lindo de morrer. Lindo mesmo. A gente está comprando, fazendo compras e vai aproveitar também, A hora que a gente voltar e sair desse lockdown, a gente vai aproveitar as promoções de inverno. Então, esse verde no monocromático, mas também tem aquela variação mais vibrante, Que é o neon, que é um amarelo-limão, ou um verdinho mais aceso, que também só pode adotar. Gosto também. Inclusive, estou de verde hoje, estou de blusa verde, mas olha que lindo, gente. E essa composição de verde com animal print fica super bacana, Fer. Ai, adorei, Rafa. Obrigada pelas dicas, pelas informações de moda aqui para a gente, viu? É sempre um prazer, pode me chamar. Um beijo para vocês. Sigam a Rafa no Instagram, viu, gente? Rafaela Vieira, consultora de imagem. Consultoria, é isso aí. Beijo, obrigada. Beijo, pessoal, até a próxima. Até. E aí E aí E aí